Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Renato do canal NewTek no Investimento Tais Bom, neste vídeo a gente vai falar sobre as 10 criptomoedas mais buscadas no mundo Isso mostra quais são as criptomoedas que as pessoas estão procurando saber um pouco mais sobre elas E possivelmente no futuro também poderá ser uma das criptomoedas que podem mais subir Algumas criptomoedas são inovadoras, totalmente inovadoras E algumas também poderão surpreender vocês, beleza? Então a gente vai falar em cima desta matéria aqui que saiu bem interessante do portal Criptonizando, beleza? Mas antes, se você ainda não conhece o nosso canal, está conhecendo o nosso canal pela primeira vez Não esqueça de dar seu like, isso ajuda muito o nosso canal a continuar desenvolvendo E também, se você ainda não é inscrito e esse tipo de conteúdo e os outros conteúdos que a gente posta aqui no nosso canal Fizer algum sentido para você, eu já vou pedindo desde agora para você se inscrever no nosso canal E ajudar também a comunidade fortalecer e para você também ficar bem informado sobre notícias relacionadas ao mercado de criptomoedas Beleza? Mas vamos lá sem perca de tempo As 10 criptomoedas mais buscadas em todo o mundo Vamos conferir a lista Então recentemente a gente teve uma queda aqui na nossa taxa básica Que é a taxa Selic Que a gente caiu de 3% aos 2,25% E com isso muitas pessoas estão buscando Aqui no Brasil falando principalmente Buscando formas novas de investimento Buscando outras formas de alocar o seu dinheiro Ao redor do mundo devido a esta crise Também não estamos muito diferentes Então o que tem acontecido? Uma demanda muito grande por investimentos A procura de Bitcoin e outras criptomoedas também Que possam ter potencial para crescer no futuro De acordo com a plataforma blockchaincenter.net Um mapa interativo mostra uma lista com o aumento da pesquisa pelos 10 principais ativos no mundo O Brasil é o segundo país com mais interesse no Bitcoin A principal criptomoeda do mercado sendo 92,6% de todas as buscas relacionadas ao mercado de criptomoedas O Brasil está perdendo somente para o Quênia Que está com 94,79% E em terceiro lugar o Chile com 89% Enquanto isso a Sérvia, Rússia e Coreia do Sul São líderes dos países onde buscam mais sobre o Ethereum Que é a segunda criptomoeda mais ranqueada Então outros países pesquisam um pouco mais sobre o Ethereum Os países com maior interesse na XRP são Coreia do Sul, Japão, Irlanda, Eslovênia e Austrália Na lista das 10 principais criptomoedas Em primeiro lugar está o Bitcoin com 80% das buscas Sendo considerada a principal criptomoeda O Bitcoin se prepara para atingir o valor de 50 mil Cerca de 256 mil dólares Essa matéria saiu ontem no sábado Foi bem interessante também Então se você ainda não acompanhou A gente falou um pouco sobre esta matéria no vídeo de ontem Beleza? Então vou colocar o vídeo aqui Vai estar um card aqui Quando acabar este vídeo aqui Corre lá para você assistir para ver O vídeo foi bem interessante Atualmente a criptomoeda está valendo 9.402 dólares Mas neste mês já alcançou a máxima de 10.200 O Ethereum ocupa segundo lugar nas pesquisas e no mercado Perdendo apenas para o Bitcoin A criptomoeda fundada por Vitalik Buderim Possui cerca de 13,7% das pesquisas no mapa mundial das criptomoedas Existe a teoria de que o Ethereum pode ter o melhor desempenho do ano O lançamento do Ethereum 2.0 Provavelmente causará um aumento na demanda da criptomoeda Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento A gente está falando sobre possibilidades A gente está falando sobre uma pesquisa que teve Mas jamais pegue nossos conteúdos E use como uma base para você investir Beleza? Só deixar isso aí bem claro A XRP, a Ripple, está em terceiro lugar do mapa das criptomoedas Com 7,7% das pesquisas Recentemente a criptomoeda superou o Bitcoin Em valor movimentado no Brasil no primeiro trimestre de 2020 Então a Ripple superou o Bitcoin aqui no Brasil Então é uma criptomoeda mais utilizada do que o Bitcoin no Brasil Neste primeiro trimestre de 2020 Em quarto lugar está a Litecoin Com 4,7% das buscas Uma criptomoeda descentralizada Que compartilha do mesmo código do Bitcoin Entretanto é conhecido como a prata das criptomoedas E o Bitcoin, o ouro Todas as criptomoedas que a gente tem Elas foram tiradas de cima do Bitcoin Só que cada uma foi modificada o seu código A Litecoin é exatamente igual ao Bitcoin Ela surgiu quase na mesma época que o Bitcoin Então por isso que a gente tem essa correlação Que a gente tem o ouro digital Bitcoin E a Litecoin seria a prata digital Mas as funcionalidades dela é bem semelhante ao do Bitcoin Em quinto lugar está o Bitcoin Cash Atualmente o Bitcoin Cash está sendo cotado a 238 dólares Cerca de 2,7% das buscas E a atualização sobre o Bitcoin Cash A criptomoeda Iota está na sexta posição Com 2,5% das buscas É considerada uma revolução E a atualização recente Teve um aumento significativo de 20 vezes A velocidade da rede A Iota relatou alguns problemas A gente teve alguns problemas neste ano A rede ficou parada mais de 15 dias Devido a um ataque hacker Isso é alguma coisa que a gente tem que se preocupar Pelo caso da centralização Isso mostra uma forte centralização Porém ela tem um projeto muito bacana também Que eu tenho poucas unidades da Iota também No meu portfólio de longo prazo E eu acabo acreditando um pouquinho nela também Em sétimo lugar a gente tem a Monero Posição com 2,1% das buscas É a criptomoeda mais famosa Focada no anonimato Entretanto por conta do anonimato A criptomoeda foi retirada de algumas exchanges Ao redor do mundo As três últimas criptomoedas da lista são Tron em oitavo lugar com 1,8% das buscas Em nono Dogecoin com 1,8% Uma criptomoeda criada como uma forma de paródia Mas que fez um grande sucesso e faz até hoje E em décimo lugar a criptomoeda Cardano Que está com 1,5% das pesquisas A Blockchain Center.net não baseia a classificação do valor A Dogecoin Não está no top 30 em valor de mercado Mas está no top 10 de principais buscas de criptomoedas pesquisadas A plataforma utiliza dados do Google Trends Para comparar o volume das pesquisas das criptomoedas Matéria bem interessante do portal Criptonizando O link vai estar na descrição São criptomoedas que tem potencial Dessas todas aí Eu simplesmente eu tiraria a Dogecoin Que por mais que ela tenha feito um sucesso muito grande É uma criptomoeda que foi criada com uma certa paródia Então ela não traz um benefício tão grande para o mercado Ela tem um supply muito grande Mas é uma criptomoeda que vem surpreendendo E vem sendo bastante utilizado Várias pessoas que fazem faucets Participam de a drops às vezes Então elas conseguem ganhar a Dogecoin Então a Dogecoin é muito movimentada nesse sentido Principalmente em faucets Então aquela forma de você fazer pequenas tarefas E ganhar recompensa com criptomoedas Então é bem interessante Eu gostei bastante da posição dessa lista Aqui no Brasil a gente vê que é muito pesquisado Sobre a Bitcoin e a XRP também Eu acho que devido a sua centralização E ser uma moeda mais fácil de repente De fazer parceria com bancos Com o governo entre outras coisas Mas deixa aqui nos comentários Se você é a favor dessa lista Na verdade essa lista ela é de uma pesquisa Mas você acredita que essas criptomoedas Que estão nessa lista Ela tem potencial para crescer Deixa aqui nos comentários Que a gente pode conversar um pouco mais Em breve Neste canal Beleza? Então é isso que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Sempre quando a gente trazer conteúdos novos Aqui no nosso canal Beleza? Então é isso Até a próxima E fui!